Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bike e Aves. A trilha de hoje tem destino o Cruzeiro dos Peixotos, que é um distrito de Uberlândia, via Quilombo. Ali na frente tem um bando de tucanos fazendo essa gritaria, esse grito característico deles, que não é canto, dá a impressão de ser um grunhido. Não dá para ver daqui, e só naquelas árvores, bem lá ao longe. Tchau. 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 próximo da estrada. Ali em cima está a ponte. Ah, deve ter uns 5 a 8 metros de queda d'água. Esse gavião ali não reconhecia a espécie. Aí eu tentei chegar mais perto aqui, mas ele voou mais longe. Está desconfiado. Eu não consegui reconhecer a espécie. E aí estou tentando chegar mais perto, fazer uma foto boa para identificar e ver que espécie que é. Dá a impressão que é o Carijó, é o comum mesmo. Nada de especial. É, não adianta ficar ainda atrás dele não. Chega perto e ele vai para mais longe. Aí, não dá certo. Está desconfiado. Esse ali é o sabiá do campo. Esse ali é um suiriri de garganta branca. É o mesmo da foto que ilustra o meu canal. Tucano Sul. O bicho é bonito. Esse ali é o arápuçu de cerrado. Ali é o canal da terra. Opa! Noivinha branca. Opa! Sefala. Opa! 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 Opa!. Opa! Opa! Tem duas espécies que são parecidas. Foi no momento certo. Casalzinho, namorando. Ali está ele fazendo pose. Está vendo esse caracará aí? Caracará, acabei de pegar uma briga interessante. Caracará atrás da Siriema e a Siriema gritando. Dois caracará voando para o lado dela, bem aqui no lado da estrada, onde estou passando. Aí o bicho está ali, de olho na Siriema. Brincadeira. Ali, a primavera. Estamos aqui chegando. Estou aqui, né? Chegando ao Distrito de Cruzeiro dos Peixotes. Aqui o Distrito de Cruzeiro dos Peixotes. Ponto de encontro dos ciclistas que vêm de Uberlândia. Estou aqui. É uma turma ali. Estou aqui. Estou aqui. Estou retornando, para quem me assistiu até aqui, obrigado, se gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, e deixe uma curtida, até o próximo vídeo.